Ó, esse daqui, ó, gente, é o genérico desse aqui, ó, que eu amo, sabe, da Mil? Kit Kat, o Kit Kat até que tá, tá bom, porque tá na promoção. Sopa de rabo de boi, será que é bom? Olha, é só um pozinho, né? Olha! Rapaz, tá bonita mesmo, 1,830. Tá vendo? Esse aqui tem a tampinha. E tem esse daqui que é sem a tampinha, mas ele é o mesmo preço, ó. Que no Brasil fazia muita diferença. Esse aqui eu acho que é um pouquinho mais caro, ó. 5,89. Gente, quanto que tá? Deixa nos comentários aí quanto é que tá um azeite galo aí. Esse aqui, ó, é extra virgem, ó. Meus amores, começando mais um vídeo aqui pra vocês. Sejam bem-vindos de volta. Aqui é o canal da Família Silva. Se escondendo, Sofia? Não, aqui não era a minha hora de entrar. Não era só a hora de entrar? Nossa, viu aqui, ó? Aqui o negócio é profício, tem até a hora de entrar. Gente, tô aqui no recheio. Aqui, ó, esse mercado aqui atacadista, né, de Portugal, pra quem não sabe. O mercado mais chato. Ela diz que é chato por quê? Porque a criança não pode entrar, né, gente? Então pra mim também tá chato, porque não tem quem deixar ela. Aí o Alan entrou e também foi só comprar carne. A gente normalmente compra carne aqui e algumas coisas pontuais, né? E vamos fazer compras de mês. Gente, hoje já é dia... Deixa eu ver que data que é hoje. Dia 6, eu acho. E é hoje que nós conseguimos sair pra poder ir no mercado. Aí vamos lá no... Vou fazer compras hoje lá no continente, tá? Aí esperando o bonito sair pra gente poder ir no continente e começar lá a fazer as comprinhas de mês. Vou mostrar pra vocês o que a gente vai comprar aqui, né? E vamos dar um pulo lá no continente pra fazer as compras. A gente já acabou um monte de coisa lá em casa, enfim. Tem a partezinha que eu compro, vocês sabem, né? Todo mês lá no Mercadona. Mas vai ficar pra outro dia, porque hoje já vai ficar bem cansativo. Já é noite aqui, gente. Já são seis e pouca já. Tá claro, né? Já é, filha. Porque tá claro, mas já é noite. Então... Eu vou deixar pra outro dia, senão vai ficar muito cansativo, gente. Mas aí no próximo vídeo provavelmente vai ser as comprinhas lá do Mercadona, tá bom? Se você é novo por aqui, seja bem-vindo aqui ao canal. Já se inscreve se você gosta desse tipo de conteúdo, né? A gente sempre tá mostrando pra vocês aí compras de mês. Todo mês a gente mostra, né, gente? Passeios, a nossa rotina aqui em Portugal. Enfim, a vida, né? O dia a dia de uma família de imigrantes aqui. Batalhando, conquistando aí suas coisinhas, né? Recomeçando aí a vida. Quem tá me pedindo contato de relocation, sempre aparece aqui nos comentários. Ou vai no meu Instagram, a gente pedir contato de relocation, tá bom? Aqui no primeiro comentário aqui é fixado. Pra quem tá vindo pra Portugal, né, e já quer chegar com o seu apartamento, com a sua casa já arrendada. Tem dois contatos pra vocês, tá bom? Um é da Eva, que fez o relocation aqui do meu apartamento, que quem já acompanha aqui sabe. E tem a Samanta, que é o que fez o relocation do Éder e da Talita. Que foi até um relocation bem barato que ela conseguiu numa aldeia. Aqui do distrito de Viseu mesmo, vocês me pediram muito o contato dela, tá bom? Então vai estar os dois contatos. E pra você que tá planejando vir pra cá, né, gente? Que precisa de advogado pra poder fazer a sua documentação, seja cidadania ou pra tirar seu visto de procura de trabalho. Ou outro tipo de visto. Também tem nesse mesmo link, tá bom? O contato do Dr. Fander Rafael, tá? Então pra você que precisa tirar a sua documentação, tem o Dr. Fander pra te auxiliar, tá bom? Então, recadinho dado, deixa eu mostrar que o bonito já tá vindo ali. Olha ele ali vindo. Mas só tem carrinho, gente, porque coisa ali mesmo não tô vendo nada ali, não. Esse homem vai fazer compra sozinho é um perigo. Porque ele não traz é nada. Cadê, homem? As carnes, os negócios aí? Misericórdia. Rapaz. Aqui, o que ele comprou? Só isso aqui. Mas ele veio que só comprar uma carne mesmo, gente. Isso aqui é o quê? Tá bonita essa maminha, viu? Olha aí, ó. Rapaz, tá bonita mesmo. Um quilo e oitcentos e trinta. Tá parecendo até a picanha? Camada de gordura? É. Não é? Rapaz, tá bonito, viu? Pra eu te reembolsar. Ai, que graça, hein? É, quanto tá me devendo? Aqui, ó. Dezesseis e noventa e oito, gente. Foi a picanha. Mas aí tá só o que tá me devendo hoje. Ainda tem até... Ah, deixa de graça. E pegou uma bananinha aqui, ó. Uma bananinha verde. Deu quanto essa banana? Ó, bananinha. Quarenta e quatro centímetros. É, pegou no ponto pra fazer aquela bananinha. Pra botar na churrasqueira, né? Porque ele bota a bananinha assim, ela verde na churrasqueira. Gente, fica um luxo, viu? Fica bom demais. Aí passa na canela com açúcar. Ó, passa na canela com açúcar. Fica. Fica um luxo. Falta só o doce de leite. O doce de leite vai comprar daqui a pouco. E a outra que é com o doce de leite. Essa quer ser... Só quer ser rica. E você, foi quanto? Ah, gente. Vamos lá agora no continente que tá ficando é tarde, viu? Bora lá. Gente, já chegamos no continente, tá? Aí já vim logo o quê? Pra parte do café, né, gente? Porque eu tô nesse negócio agora de cápsulas. De cápsulas de café, né? Aí eu vou ver aqui como é que estão os preços. Eu já fiz a minha encomenda, né? Quem assistiu o último vídeo aí que a gente comprou a nossa cafeteira, né? E aí eu fiz a encomenda no site da Dout Gusto. E não chegou ainda. O Alan vai comprar café porque eu não comprei café. Porque eu acho que o café da marca do mercado vai sair mais barato, né? Comprando aqui. E vou ver aqui porque eu não sei nem quando é que vai chegar. Acho que só vai chegar na semana que vem. Eu vou ver as opções que tem aqui. E vou mostrar pra vocês o preço, tá bom? E, gente, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Tem esse pack aqui. Ele tá mais caro. Tá vendo? A gente tinha visto lá no Alshan. Tava mais barato. Tava R$16,00 e pouco, se eu não me engano. Mas, gente, R$64,00. Pra quem bebe bastante café, acho que vale a pena. Não compraria aqui porque tem outro mercado que tá mais barato. Mas, enfim. Mas aqui tá R$17,99, ó. Da marca do Continente, ó. Tá R$3,49. Aí tem essas opções aqui. Tá vendo? Aí, o que mais que tem? Ali da Dout Gusto, né? Essa média aqui de R$5,49. Tem essa marca aqui, ó. Que é da Dout Gusto também, mas dessa marca aqui de café, ó. R$4,99. Vem com R$16. Aí tem a Sical, né? Que é bem conhecida aqui. R$4,99. E a Starbucks, que eu acho que é um pouquinho mais cara, ó. R$5,89. É isso. Aqui não tem muitas opções que a gente tá no supermercado. A gente tá naquele Continente modelo, sabe? Então, tem menos opções aqui. Tá vendo? Tem só esse pedacinho de cápsulas, né? Aqui da Nespresso, ali tem outros tipos de cápsulas também. Porque no outro mercado lá, que é o grande, aí tem um corredor todo de cápsulas. Mas aqui não tem muitas opções. Tá tomando choque? Esse aqui é gostoso. Lembra que a gente pegou da outra vez que a gente gostou? Eita, a balan tá tomando choque. Eu tô encostando nesse carrinho, eu tô tomando choque também. Pegar um desse. Esse aqui eu nunca comi, gente. É, esse é bom. Esse é muito bom pra tomar com cafezinho. Uma delícia. Esse aqui é bem gostoso. Ai, amor, eu queria um desse aqui de laranja, olha. Eu gosto desses biscoitos assim de chocolate com laranja. Ai, eu só tô comendo doce final de semana. Cobertura com sabor laranja. Esse é bom. Esse é bom. Esse é bom. Esse é bom. Leva um desse aqui pra experimentar. Tá R$2,29, gente. Não, eu levei não. Você levou e não gostou. Não. Ela levou esse? Não, eu não levei não. Era outro de laranja. Ela não lembra. Ele tem recheio? Se tiver recheio, eu não quero não. É, claro que tem. Não tem. É só o biscoito com cobertura de chocolate. Cobertura com sabor laranja. Bolacha fina, eu levei de outro. Não foi desse. Não foi desse, eu lembro. A pátula é teimoso demais. Vê se já. Se gostou. Eu não sei, gente. Eu acho que eu não levei não. Esse daí já comprou sim. Esse é da Belgas. Ah, eu acho que eu vou gostar sim. Deixa ele, Valé. Não vai gostar. Vou gostar. Não é desse, eu comprei de outro. Também. Bicho teimoso. Ele comprou sim. Deixa eu ver aqui, o que é que temos aqui. Vamos pegar um Maria. Tá quanto ali? Tá um e... Um e sessenta e nove. As aulas da Sophie, gente, já vai começar, né? Daqui a pouco eu vou ter que voltar pra comprar lanchinho pra ela. Não. Não, 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 não. Vou levar cookie de Milka pro seu lanche. Mas que graça. Um e noventa e nove o saquinho. Não, isso aí é biscoito recheado pra você... Nem é pra você tá comendo esse negócio, não. Mas tá bom. Vou levar só o Maria recheado. E só. Pra se levar... Não, já pegou ali Maria, já pegou o outro. Creme crack não precisa. Aquela rosquinha, ela gosta ali também. Mas eu vou deixar pegar perto das aulas. Nutella? Uhum. Aí é com seu pai. Só tem pequenininho. Só tem pequena? Não vale nem a pena. Não vale a pena, não. Gente, eu vou levar um desse aqui pra experimentar, ó. Tá que é final de semana? Vou trocar pelo... Caraca, tá fazendo igual criança, trocando comigo. Não, vai trocar pelo outro, porque aquele outro você já comeu. Ah, meu Deus do céu. Ó, esse daqui, ó, gente, é o genérico desse aqui, ó, que eu amo. Sabe da Milka? Então eu vou levar do Continente pra ver se é bom. Ó, o da Milka tá três e vinte e nove, do Continente tá dois e quarenta e nove, tá? Aí tem a opção com a avelã, né? Como eu não gosto com a avelã, então eu vou levar esse de chocolate aqui. Tomara que seja bom. Ah, gente, encontramos outras opções de cápsulas aqui, ó. Tá vendo? Essas aqui que é compatível com o Dolce Gusto, da marca do Continente, ó. Seis e quarenta e nove, mas vem com quarenta cápsulas, então tá bom. Aquela ali de cima, ó, são cinquenta, dez e dezenove. Tem esse aqui também, que vem com quantas? Dezesseis, né? Ah, esse aqui é o mesmo preço, três e quarenta e nove. Esse é o que eu peguei. É o que tu pegou. A questão é se você vai gostar, né? E tem esse aqui, ó, o intenso. O intenso, é. Tem um número ali, onze e oito, talvez. Aí aqui atrás, ó, fala da... mostra a intensidade, tá vendo? Tem uns tracinhos aqui. Amargou, doçura, acidez, corpo. Agora que a gente tá vendo aqui nos corredores assim, ó, tem mais, né? Tô achando pouco. Esse daqui, que é da Cical, gente, ó, tá três e cinquenta e nove. Tá na promoção, vem dezesseis cápsulas. Ah, bom, você levar pra poder... Antes do fim do mês, tá bom. Ah, com certeza tu vai consumir, né? E o bebê da Cical. É. Crema. Aí tem esse aqui, ó. Tem o meia de leite também, acho que tu vai gostar. Quatro e noventa e nove. Só que não tá na água, não tem uma promoção, não. Tem um intenso, ó. Isso aqui é a maioria tudo da Cical. Vai pegar aí a Nutella. A Nutella do Continente, a genérica. Três e trinta e nove. Vai ter que levar normal, né? Porque essa pequena aqui não vale a pena, não. Dois e quarenta e cinco, que é a misturadinha que vocês gostam. Então vai lá, pega aí, então. Pega pra começar essas compras aqui. Pra começar... Não olhei nem a lista ainda. Ai, Jesus, amor. Vou olhando esses copinhos descartáveis, né? Que é sempre bom. Se você quer sair, quer colocar mais caro do que no espaço casa, tá vendo? Não, mas esse é maior. Eu sei, mas tá um e vinte com dez. Lá tava melhor aquele tamanho, até prefiro. Porque só tem esse tamanho aqui. Mas esse é maior. Ó, esse aqui pequenininho, ó. Esse pequenininho é muito pequeno. Um e sessenta com dez também. Aqui, esse pequenininho a sessenta cêntimos. Peraí, peraí que isso tá... Olha o tamanho dele aqui, ó. Esse é um pouquinho... Ah, aquele ali é um pouquinho menor, né? É esse aqui, 150 ml. Ah, aquele dali é dois e noventa? Mas só vem com dez. Não vale a pena, não. Não, que dez, né? É quanto? É cinquenta. Cinquenta? Ah, dois e noventa? Dois e noventa. Ah, então tá bom o preço. Então é esse tamanho aí mesmo. Entendeu? É esse tamanho aqui que é o plano. Ah, tá. Então tá bom. Então é esse aqui. Tá ótimo esse tamanho. A parte que eu gosto, velho mesmo. Misericórdia. Só que essa da igreja é muito cara. Ela sabe ficar cheirando tudo. Esse aqui não é muito não. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu cheirar tudo. Comprou velho esses dias. Que bom. Eu comprei as pequenininhas. Agora eu tô comprando as pequenininhas, né? Aquelas assim. Que aí eu boto um negocinho pequeno. Caraca, falou tudo, né? As negocinhas pequenininhas. Aí eu boto no negocinho. Essa aqui, ó. Aí fica a coisadinha. Ah, essa de baunilha é cheirosa. Tá vendo? Não, não, não. Porque a do Mercadona, eu acho muito enjoativa. Olha, tu não... Deixa eu ver essa daqui do que é. Tu não vai comprar uma vela não, né? Chega. Quanta vela. Essa é uma pequenininha agora. Essa é a puta vermelha. Tá bom, tá cheirosa. Agora essa de baunilha é cheirosa. Eu vou levar uma dela. Ah, é... E aí já passa o mês, entendeu? Eu comprei umzinho desse aqui, ó. Aí vou levar mais um de velinha. Dá pro mês e dá pro mês que vem. Então, velinha tá garantido. Tem que pegar sabão. Eu acho que nem é aqui, não. Aquele chip. Eu quero pegar sabão. Sabão aqui, não. Não. Não, esse é tudo em chip. Normalmente, papel higiênico é mais barato no Pingo Doce. Se quiser deixar, eu vou comprar lá. Leva um pequeno aqui e depois compra lá. Aí vou pegar aqui sabão pra lavar roupa. O meu tá acabando. Aqui do Continente eu gosto. Da marca deles. Tanto faz. Ou da marca deles, do Pingo Doce. Ou do Mercadona. Eu não vejo muita diferença não. Apesar que do Mercadona é muito bom. Mas tá caro aqui, viu? Do Continente, ó. R$ 6,59. Essa daqui pra R$ 46 lavagens, né? R$ 3,30. Dá mais ou menos a metade aqui. E aqui do lado, deixa eu ver o que é que tem. Ah, aqui do lado tem mais. Só que é das marcas normais, né? R$ 9,99 do Surf. Que me dá uma alergia danada. Vou resolver qual que eu vou levar aqui. Gente, vou levar esse aqui mesmo, ó. R$ 3,30. Gostei do cheiro dele. Ainda tem o restante lá. Em casa. Então, esse aqui dá suficiente. Peguei papel toalha, gente. Esse aqui, ó. Com 4. Tá R$ 1,95. E peguei um do pequeno. Que aí dá pro mês. R$ 99,00. A gente peguei guardanapo também. R$ 65,00. Esse aqui é R$ 1,49. Mais fácil levar esse aqui. Ah, mas esse aqui é tudo enganação. Diz que vale não sei quanto. Não vale nada. Mulher, não é que vale nada, não. É a grossura desse pra é a grossura desse. Então, mas esse aqui é bem compacto. Esse aqui é todo largo aqui, ó. Tu pega pra apertar ele assim. Eu já comprei assim pra minha enganação. Vamos pegar ovos. Tu pegou qual? Uma de R$ 4,19? R$ 4,19. Que é duas dúzias, né? R$ 4,19. O outro é o quê? O outro é R$ 18,00. O outro é R$ 18,00, é. Tá R$ 3,55. Vamos pegar. É isso que eu tô olhando. Bom, vamos fazer as contas ali. E vamos pegar leite também, ó. O leite meio gordo tá R$ 1,7, né. Que é o meio gordo, não. O sem lactose, que é o da Sofia. Esse aqui tá R$ 0,82. Mas eu acho interessante, né. Que aqui... Tá vendo? Esse aqui tem a tampinha. E tem esse daqui que é sem a tampinha, mas ele é o mesmo preço, ó. Que no Brasil fazia muita diferença, né. Porque eles cobram. É diferente quando você compra uma assim sem a tampinha. É bem mais caro da tampinha, né. Bom, não sei se ainda tá assim. Porque antigamente era. Marcha aqui infantil, gente, ó. Esse aqui é a farinha lácteo, ó. R$ 3,49. Esse aqui é o... É como se fosse o... Acho que é sim. Neston? Sei lá. Esqueci o nome. Aqui o preço aqui, né. Pra quem tem filho aí, ó. Da Aptamil aqui. Da Aptamil tá... Esse aqui é da Nutrem. R$ 2,34. Cadê o preço da Aptamil? É esse aqui. R$ 2,99. Já tô em dúvida. Qual que você quer? Eu não sei, tô em dúvida. Vamos ver o preço que você vai resolver rapidinho. Qual você vai levar. O de Kit Kat. Kit Kat. O Kit Kat até que tá... Tá bom, porque tá na promoção. R$ 2,99 o Kit Kat. Eu tô em dúvida desse dois. Kit Kat. E esse é o Trix? Aham. Cadê o Trix? Esse aqui, ó. O Trix tá mais caro. R$ 3,90. Será que tu vai gostar desse aqui? Me dizer que eu tô enjoada. Aqui, ó. São formas de fruta. Tá, Sofí. Mas pra levar isso aí e você não comer, é melhor você levar o Kit Kat que eu sei que você come. Ah, esse arroz trufado deve ser bom, hein? Arroz trufado. Só que eu não comeria com leite, não. Comeria puro. Arroz trufado deve ser bom. Gostei. Quando eu joco esse daqui, eu vou comer esse daqui, ó. Tá. Então, Sofí vai levar o Kit Kat, ó. R$ 2,99. Aqui é novo. É novo. Não é pra você tá mais caro. Pois é. Comeu assim um tempão. Só que eu levava do Continente, né? Que tem ali embaixo. Tá vendo? Tem desse e aquele dali também, ó. Ainda tem um resto lá que disse que enjoou. Falei que eu vou comprar só pequeno pra ela agora. É. Aí vai enjoando, é. Agora vai o Kit Kat, né? Então vamos lá. Cereal já foi. Aí tem do Minion também aqui, ó. Da Nesquik. R$ 2,59. Esse de bolinha é capaz dela já enjoar, né? Já comeu de bolinha assim e já não quer mais. Tá o dilema aqui pra eu ver qual a barrinha que eu vou levar, né, gente? Acho que eu tô com a boquinha fechada aí durante a semana. Acho que eu vou levar. Isso é uma surpresa. Eu sou o quê? Um enigma. Porque ela nunca gostou disso. Agora ela tá dizendo que gosta. Eu gosto sim. Rapaz, tá uns 50 anos casado comigo e vai pra dizer... Cara, olha, eu lembro que eu... Como é que eu falei? Eu comprava isso com a barrinha e deixava no carro. Ela falava que eu não gostava. Nega, não gosta disso não. Eu não gostava da que você comprava. Essa aqui eu gosto. Essa aqui eu gosto. Vou levando essa aqui. A caloria dela é baixinha, sabe? 66 calorias pro barrinha. Tá ótimo. Vou levando essa. Sério, eu gostei... Eu gostei dessa daqui, ó. Eu acho que eu ia amar essa daqui. Mas ela tá muito cara. 6 barrinhas só, ó. É 3,80. Essa aqui são 75 calorias, ó, por barrinha. Acho que eu ia amar essa aqui. Fininha, tá vendo? Ser bem crocantezinho. Mas tá caro demais. Vou levar aquela lá mesmo. Essa aqui também tá com preço bom. Eita, pega aí, filha. Essa é da Corley. Chocolate negro. 1,99. Só que essa aqui é zero. Essa aqui não é. Deixa eu ver quantas calorias tem essa daqui. Essa aqui tem 105 calorias. É um pouquinho mais. Vamos pegar atum. É 3 latinhas de atum. E 2 de sardinha. Sardinha eu tô meio enjoada de sardinha. E aqui qual que tá mais barato. Que interessante isso aqui, gente, ó. Enguias, em Skabec. Nazarena. 7,99. Ela tá até numa embalagem, ó. Trancada aqui, ó. Rapaz, que interessante. Pra poder ninguém roubar. Pra ninguém roubar. Pois é. Tem até um papel aí. Aqui, amor. Vem cá ver. Não tá nem vendo ele. Ó. Enguias. 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 É esse cabelo. Nazarena. Ó. 7,99 o preço da bicha. É. 7,99? É. Tá vendo que ela tá numa embalagem aqui, ó. Que tem que destravar pra poder comprar? Caraca. Caraca é, é ouro. Rapaz. Capaz. Sardinha. Tá mais barato o continente? A sardinha eu vou pegar essa aqui mesmo. Vou pegar essa aqui de tomate. Ela tá, 79 centímetros. Pegar feijão, gente, em lata. Sá que me dá tempo. Porque eu não cozinhei feijão. Eu não tô comendo feijão, né? Então, praticamente não tô comendo. Tá comendo feijão. Tá ali meu nutricionista ali. Vou levar a dor desse aqui, ó. Pergunta depois. Mas é porque comer feijão puro eu não vou comer. Porque eu não tô comendo arroz. Aí nem macarrão. Eu vou comer feijão puro e acabo não comendo. Entendeu? É isso, gente. 1,19. Sopa de rabo de boi. Será que é bom? Olha. É só um pozinho, né? Enfim. 1,19. Será que presta? Mas tem ali, né? Canja de galinha. Mas é tudo saquinho assim. Eu não gosto dessas coisas assim, não. Também acho que nem é saudável, né? Mas tá aqui embaixo. 1,69. Sopa de cozido. De aspargos. 1,69. 1,69. Tem a canja de galinha. Creme de marisco. E tem sopa desidratada de creme de lagosta. Que chique, hein? Olha. Creme de lagosta. Será que isso presta? Não vou enganar não, viu? Tá barulhento aqui. Misericórdia. É. Tão fazendo obra aqui do lado, sei lá. Tão fazendo obra? Não sei. As batatas do Mercadona são bem melhores que daqui. Eu acho. É mais barato também. Essa aqui tá 1,19, né? Por mim, eu nem tô comendo. Pode comprar lá. Se vocês falam que a gente come pouco arroz, agora que eu não tô comendo arroz, então... Aí é que não vai levar... Pega aqui 2 quilos, amor. E ainda tem um lá, fechado. Acho que ainda vai sobrar. Acho que 2 quilos ainda é muito, mas enfim. Leva aí, né? Qual que é esse aqui? Esse daqui, ele tá aqui em 45. Aqui é vaporizado, que é o equivalente ao parbolizado, né? No Brasil. Então eu vou levar só 2. O que é o tamanho da dieta dele? É, macarrão acho que não precisa levar, né? Ah, tem o açúcar de 2 quilos, amor. Açúcar era 3 quilos, mas pega a dor desse aqui, que quando tem assim, vale a pena. Açúcar a gente já diminuiu bastante. Agora então que vai beber o café da cápsula, é que vai sobrar açúcar mesmo. Mas tá vendo? O de 2 quilos vale a pena levar assim. Leva 2 pacotes. Que nem sempre tem, né? O de 2 pacotes. E o que a gente vai pegar também é farinha de trigo, que não tem praticamente nada. Porque um bolinho de vez em quando eu faço, né? Porque eu tô de dieta, mas o povo não. E final de semana eu também gosto de comer um bolinho. Aí eu acabo fazendo, né? Só tô fazendo menos bolo. Essa aqui super fina, que é pra fazer bolo, eu gosto dessa daqui, que já vem com fermento, ó. E aí pra fazer pizza, pão, essas coisas assim, aí ela tem que ser sem fermento. Porque aí o Alan pega daquela dali, ó. Ela tá... 89? Não, tá 72, eu acho. Vou pegar a farinha. Mas cadê a farinha do continente? Não tem? Porque a farinha do continente é mais barata, né? Não tá aqui, ó. Só que tá sem preço. Tá dando ali temporariamente indisponível, mas... Essa aqui eu ia pegar. Ah, não, tá um em 99, ó. Em 99. Vou pegar duas farinhas dessa. A de pão? Não. A de bolo pode ser só um. Essa pode deixar dois quilos, tá bom. Tá. Porque mês passado a gente gastou, porque a gente recebeu muita visita, né? Aí a gente vai fazer pizza e pão. Então, ó, farinha, vou pegar duas. Pega mais uma aqui, pronto. Agora tem a farinha da marca do continente, gente. Aí é mais barato, tá vendo que essa daqui... Apesar que ela não tá muita diferença não, porque essa daqui normalmente era mais cara. Agora ela baixou, tá com 20%. Tá 2,9. Mas essa daqui a gente gosta bastante. Bom, o carrinho tá assim, gente, ó. Ó, vamos ver aqui, vamos pegar óleo. Vem cá, amor. Ó, do continente aqui, óleo é mais pra receita. A gente não usa óleo assim pra fritar nada, né? É mais pra receita mesmo. Esse aqui tá 2,2. Ó, esse é alimentar. E o do continente tá 1,49. O pôr do sol tá 1,45. O pôr do sol tá 1,45. Ah, ó, ele tá no mesmo. Eu gosto, prefiro levar o de girassol. Você fala que é a mesma coisa? Lá em cima é o de milho, o de milho também. De milho é 2,30. Tem que levar porque você quer de milho, de girassol. Não, normalmente eu compro de girassol. Aqui o de girassol tá 1,49. A gente leva ele, então. Prefiro. É o fula. É o fula. É o fula, 1,49. Tá bom. Fula. Aí vamos pegar azeite. É 1 litro. Vamos pegar azeite. O sal não precisa, que ainda tem. Ah, amor, mas tem bicarbonato aqui, ó. Mas esse aqui tá 250 gramas. Mas uma senhora tava falando pra gente ali que no Mercadona é mais barato. Tem uma embalagem com 1 quilo lá. Ela falou que é 1 e pouco. Tá 1 euro, né? 1 e pouco. Então vale a pena, não? Esse aqui é 1,25? 250 gramas? Então é melhor pegar lá no Mercadona mesmo. E vou pegar um vinagre. Deixa eu ver qual vinagre. Tem tempo que eu não compro vinagre. Chegou a hora de comprar. Vou levar esse aqui, gente, pra experimentar, ó. Vinagre balsâmico de maçãs portuguesas. Ele tá 1,74. Então o vinagre não é barato, não. Mas, vai em casa só quem mais consome vinagre sou eu, né? Ou pra temperar alguma coisa, alguma carne. E pra salada, né? Que eu sempre uso, adoro. Então, daqui dessa sessão falta só o azeite aqui, amor. Tá 5,49. É dois desses. O extra virgem tem em casa. É só pra cozinhar. Ah, dois não. É um, é esse mesmo. Então é só um desse. Aí dá pro mês. É porque normalmente a gente... A gente pega um extra virgem, né? É, e a gente quase não frita, né? Assim, a gente usa mais no airfryer. Gente, quanto que tá? Deixa nos comentários aí quanto é que tá um azeite galo aí. Esse aqui, ó, é extra virgem, ó. Ele tá 8,49. O pessoal tá falando que é azeite galo aí, então dá pra comprar um carro, né? Não sei se é exagero. Esse aqui também tá 8,99, ó. Esse aqui é reserva extra virgem e tal. Comenta aí, vocês estão achando como é que tá o preço aí no Brasil. Ainda tem esse menorzinho aqui, ó, que é 500ml, ó. Tá 5,99. Esse daqui é quantos ml? Esse é 750. Dois são 750ml. Esse aqui, que é o menorzinho, que é 500. É. Eu acho. É, é isso mesmo. Não, não é não. Esse aí é selecionado. É selecionado, né? Mas é 500, né? É extra virgem selecionado e tal. Tá barato. Tá, tá bom o preço dele. Não tá querendo levar a bandida do Pomar. É uma sidra. Mas não pra mim. Ué? Pra você. Quer levar a bandida pra mim? É. É, realmente. É melhor pra mim do que pra você. Quer ser com negócio de bandida. Dois, quarenta e nove. Engraçado, é a garrafa de cerveja, né? É. Mas é sidra. Que doido. E ela tem a latinha também. Não tem a garrafinha menorzinha? É. Eu acho que tem. É. Deixa eu ver aqui. Olha o preço aí, pra quem gosta, ó. Pra quem? Aqui não é barato. Não é barato não, amor? Isso é caro? É. Pra mim é tudo caro. Pra mim só custar 50 centimos é caro. Mas enfim. Quarto. Eu não gosto. 50 centimos. Deixa eu ver aqui. Aí tem umas aqui, ó. Super Bock. 73 centimos. Aí tem a Sagres aqui, ó. 74 centimos. Tem até a Coruja. Essa Coruja é o quê? Ida. É cerveja? É. 89 centimos. Bonita a embalagem dela, ó. A cara da Coruja. Que chique. E tem uns aqui pra quem gosta, né? Um diferentão aqui, ó. Bonita essa embalagem aqui também. Eu só vou na embalagem. Essa daqui, ó. 1,25. Aqui, ó. Bandido do Pomar tem a latinha. Interessante. Porque tem vários sabores, ó. Ó. Pêssego. Aí tem frutos vermelhos. Outro fruto vermelho aqui, ó. Engraçado. Não, acho que é a mesma coisa. Só que essa aqui tá mais escura que o outro. E tem de maçã. Que deve ser a tradicional, ó. 1,19. A gente, peguei um desse aqui, gente, ó. Mini Magnificus. Aquele geladinho mini, né? Um sorvetinho mini. Que é tipo... O Magnificus mesmo da Kibon, né? Ele tá 3,9. Achei bom o preço, porque ele vem com 12. Vou pegar um iogurte grego. 1,68. Esse aqui do Continente eu gosto. Esse aqui, ó. Vou pegar a manteiga. Tá 2,19. Vou pegar essa aqui dos Açores aí. Vou pegar uma dessa aqui, gente, ó. Lagartos. Tá 2,45. Pega aqui, Sophie. Bota no carrinho, por favor. E vou pegar também a língua do viado. Tá 3,49. Não, pior que eu não queria levar. Aqui só tem da grande. Ô, meu Deus. Sabe que eu não tô comendo isso tudo. Ai, não sei se eu levo ou se eu não levo. Acho que eu não vou levar, não. Mas, Sophie, gosta desse, né? Uhum. Vai colocar no carrinho. É, a outra só que é bom que é bom, né, Sophie? Vou pegar um desse aqui, ó. 2,19. Às vezes dá pra enganar a barriga. É gostoso. Isso aqui é bem torradinho. Aí vou pegar o de azeite, né? Que tem o de trigo também, que é mais barato. 1,89. É gostoso também. Só que tem mais caloria. Aqui, Sophie. Pega aí esse daí. Cozido. Pega duas dessas. Tá, 1,79. Olha a diferença, gente. Do continente pra o moça, ó. 2,34. O leite moça. O continente. 1,79. Os dois, né? Cozido. E o leite condensado normal, que é esse aqui, ó. 1,45. Cadê o moça, que eu não tô vendo? Ah, tá aqui. 2,54. Muita... Aqui, 2,54. Muita diferença, né? Meus amores, já é outro dia aqui, gente. Gente, chegamos ontem, já era nove e pouco em casa, né? Ainda foi fazer alguma coisa pra comer. Aí, enfim, tava tarde, abessa, cansados. Aí, já tá arrumadinho aqui hoje pra mostrar pra vocês tudo que a gente comprou, nota e tudo mais. Né, Sophie? Uhum. Já quero começar aqui. Quer dizer, começar o vídeo não, que eu já comecei, né? Tô continuando aqui. Começou. Mas antes de mostrar aqui as compras, quero mandar um beijo super especial pra dona Helena, que fez de 90 anos. Estou um pouquinho atrasado, tá, dona Helena? Porque a dona Helena é mãe da Solange, que é uma querida. E ela me mandou mensagem no Instagram, só que eu só vi bem depois. A dona Helena fez aniversário no mesmo dia do bonito aqui, gente. 14 de agosto. Meus parabéns, não atrasado aí, viu? Ô, meu Deus. Eu souber se antes... Já tinha mandado, né? Já tinha mandado. Pois é. Só quem nasce nesse dia é especial demais, viu? Esse dia é só para os mais especiais, né? Mais especiais, tá vendo aí? Tá vendo aí? Ô, Sophie, manda um beijo pra dona Helena, que a dona Helena é apaixonada por você. Só vê o vídeo por sua causa. Manda um beijo. Feliz aniversário. Dona Helena, feliz aniversário, viu? Que Deus abençoe. Muita saúde. Que Deus dê muitos e muitos anos de vida pra senhora, tá bom? Solange, um beijo também, tá? Eu quero aproveitar pra mandar um beijo especial também pra Aline, que a Aline é membro aqui do nosso canal. Obrigada, Aline, pelo apoio. E pro Marcos, né? Marcos já é amigo de longas datas aqui do YouTube, né? Que tem nos apoiado também como membro. Então, hoje é o dia especial pra mandar beijo pra vocês, tá? É, Marcos. Deus abençoe vocês. Tudo de bom. E é isso, gente. Vou começar a mostrar aqui. A sala tá uma bagunça, gente. Olha, criança em casa não é fácil, não. Mas deixa eu mostrar pra vocês aqui que o tempo já deu uma virada. Deixa eu mostrar aqui, ó. Dá pra ver lá em cima. Tem umas árvores, mas dá pra ver, né? Nublado, nublado o tempo. A gente já tá friozinho. A gente já tá de pijama. E é isso, né? É a vida. Então, deixa eu começar a mostrar pra vocês aqui, ó. Essa mesinha, graças a Deus, mais um mês que o Senhor nos dá condição de ter a mesa cheia, né, amor? E olha que não terminou ainda. Ainda tem... Durante o mês a gente ainda vai comprando fruta, legumes, carne. Sofie já vai voltar as aulas agora em meado de setembro. Então, já tem que comprar lanchinho pra ela. E faltam as compras do Mercadona, como eu já comentei com vocês, né, gente? Então, na próxima semana, agora segunda ou terça-feira, hoje é sábado, tá? Foi tão correria essa semana que a gente não conseguiu fazer compra antes. E a gente só conseguiu fazer ontem, que foi sexta. Tô finalizando o vídeo hoje, né? E vou editar daqui a pouco. E solto amanhã, domingo, pra vocês, tá bom? Vai, Sofie. Quer começar a mostrar por onde, Sofie? Não, mas é que começa por aqui. Ah, tá. Aqui, gente, ó. Então, vou começar por aqui. Isso aqui, gente, eu peguei lá no Alsham. Tá vendo que foi camarão? Deixa eu ver se dá pra ver o preço aqui, ó. R$9,28, tá? Tem 1,328, tá? Passei no camarão. Passei no Alsham ontem na volta. Peguei isso aqui e peguei também esse aqui, ó. Que foi do Alsham que eu peguei. O chocolate, né? Acho que esse aqui é equivalente ao chococino, sabe? Ele foi 4 e pouquinho, não lembro. 4 e 8, 4 e 18. Foi um negócio assim. Já provei de manhã, né? Provei já, já fiz de manhã. Aí ele vem duas cápsulas, tá vendo? É o chocolate e o leite. Achei muito gostoso, sabe? Ele tem um chocolate, assim, um pouquinho amargo, do jeito que eu gosto. Não é muito doce. Nossa, uma delícia. Esse tá bem aprovado, porque vocês viram que lá no Continente não tinha opção, assim, de bebida, assim, né? Da marca do Continente. Vou ter que ir no Continente Grande pra poder ver. Aí, bom, deixa eu voltar aqui, né? Camarão. Ó, isso aqui o Alain entrou. Isso tudo que vocês não viram ontem, tá? Foi coisa rápida, já tava táxi. Esse aqui o Alain entrou no Mercadone e comprou bacon. Bacon. O que é que eu falo bacon? Bacon. Mas ele comprou dois, gente. Aí que ele queria fazer farofa, aí um ele já usou e esse aqui tá aqui. Tu lembra o preço aqui? Quanto aqui é? É 2,10. 2,10. Cada pedacinho disso aqui é caro, né, gente? Isso daqui é perfumado. Perfumado. Mas assim, é cheiroso, né? Tu abre e tem cheiro de bacon de verdade. 2 euros. 2 euros, né, homem? Tá mais barato do que eu vi lá no recheio. No recheio tem uns. Também não sei se o de lá é melhor, né? Porque parece ser mais caseiro. É. Mas esse é muito bom. Só esse é muito bom. Não sei se o de lá é melhor, mas eu vi assim, o que tava lá, o quilo, tava 10 euros, né? 10 euros o quilo? É. É, 10 euros tá bom. Aí vem um pacote de bacon desse tamanhozinho. Ah, é porque no recheio é coisa grande, né? Mas esse daí sai mais barato. Esse é de 250 gramas, né? Então, tudo... Tá 2 euros, né? Cada 8 e 40. É, tá bom. Aí, gente, o do recheio já foi, tá? Mas a gente já mostrou pra vocês no início do vídeo, né? Que foi a carne que... Quer dizer, ainda tá na geladeira a carne. Ele fez o Alain botou na churrasqueira um pedacinho ontem. Mas eu já mostrei pra vocês preço e tudo. Vamos lá, continente. Ó, eu peguei 2 atum, 2 sardinhas, farinha de trigo, né? Acho que a maioria eu mostrei pra vocês e preço, tá? Mas eu vou passar a notinha no final. É, farinha de trigo, né? Pegamos 2 sem fermento, 1 com fermento. Essa aqui eu já uso pra fazer bolo, eu gosto. Aí pegamos o açúcar, né? Esse pacotão aqui de 2 quilos, que eu acho que vale a pena. Temperinho, eu só tava precisando disso, gente. Então, eu peguei aqui um coentro, esse coentrozinho desidratado, que eu gosto. E orégano, que eu tava sem também. Peguei uma bandida do pomar, ó, pra poder eu experimentar. Que disse que a cidra nem tá bem fraquinha. É de pêssego essa daqui. Vamos ver se é bom esse trem. De repente é mais fraco que o vinho. Porque o vinho já é bem fraquinho que eu bebo, que é o sangria. Se ele for mais fraquinho, eu vou gostar mais desse. É melhor beber suco, né, amor? Aí, ó, azeite. Mostrando pra vocês também que esse aqui é pra fazer comida, né? Peguei o hibisco. Acho que o hibisco eu não mostrei pra vocês, não. É um e pouquinho. Um hibisco pra fazer meu chazinho, né, gente? Que eu tô firme e forte na minha dieta. Mostrei, Sofia? Aí, ó, leite. Pegamos só seis. Porque ainda tem dois aí. Que é o da Sofia, ela tá bebendo menos leite. Então, até que tá sobrando. Mas qualquer coisa, depois eu compro mais pra ela durante o mês. Peguei um vinagre. Óleo. Um macarrão só, gente. Pegamos só esse pacotinho de meio quilo. Porque ainda tem dois fechados aí de 750 gramas. Então, tem bastante espaguete. Ainda pegamos mais esse aqui, ó. Esse aqui ninho, né? Que é o... Como se fosse talharinho, que a gente fala no Brasil. Arroz. Pegamos dois. Mostrei pra vocês lá também. Se vocês falam que, né? Eu já tinha comentado que a gente come pouco. Agora, então, que eu tô de dieta, que a comida vai durar mesmo. Porque Sofia como um pingo. O Matheus quase não come comida assim em casa. Tá com o negócio de comer fora, o negócio não come. E eu não tô comendo, é só o Bonita que tá comendo. Ele também não come muito. Aí, pronto. Aí que vai sobrar mesmo. Ó, farinha. Nós pegamos duas. Só que um Alan pegou já pra fazer farofa ontem. Deixa eu ir voltando pra cá, ó. Aí pegamos esse aqui, né? O gelado. Isso é muito bom. Olha aqui. Deixa eu mostrar como é que é o gelado. Vai abrindo. Deixa eu mostrar as outras coisas, tá? Pois é, deixa eu passar pra cá. Isso. Aí pegamos aqui. Aí esse gelado, gente, ele é muito bom. Ele vem 12. É 12 mini desses sabores aqui, ó. Então vale bem a pena. Aí peguei esse iogurte grego. Que isso aqui é pra mim, mas eu e o Matheus comem. Aí, o que mais? Cheetos. Que a Sofia pegou esse daqui. Manteiga. Peguei quatro, né? Tem um aqui, tem mais três ali. Um molho de tomate. Essa polpa de tomate eu peguei só um. Que é 50 cêntimos essa daqui do continente. Só pra não ficar sem. Porque semana que vem a gente vai no mercado. Eu gosto de pegar de lá, né? Aqui, ó. Aqui, como é que é? O minizinho. É doido? É pra mostrar. Ela vai comer já. Passa ali pro cantinho, filho. Aí, ó. Dois feijão. Peguei só dois em lata. Ainda tem... Acho que eu ainda tenho dois quilos de feijão pra cozinhar. E esse mês eu vou fazer mais cozido. Também tá sobrando demais, né? Porque eu também não tô comendo. Aí, ó. É o leite meio gordo. Isso aqui é mostarda. Mostarda da marca do continente aqui que o Alan pegou. É que eu queria uma mostarda que aquela mostarda que eu pegou. Ah, eu gostei. A mostarda com grãos que eu peguei lá no pingo doce. Gostei dela. Tem gosto de maionese, mas... Tem gosto de maionese que ela gosta. Mas ela é bem suave. Vou comprar outra pra mim. Tão suave que nem... É. Ainda faltou pegar, né? Maionese, ketchup. Porque essas coisas a gente pega tudo no continente. Vocês sabem que a gente já acompanha sabe. No Mercadona. Eita, que eu tô confundindo. Aí, esse aqui o Alan pegou lá. A gente mostrou pra vocês. A gente tava na promoção, gente. Ó. R$3,59. Ele era R$5,99. Vem 16 cápsulas. Tem uns de mercado que ele também vai testar ainda. Tem uns que tem. Eu tava vendo que tem lá no... No... Eita, pega aí, filha. Senão vai sujar, né? Tem lá no Alsham. Acho que tem 30 cápsulas por R$9,90. Vale a pena. Tô com preço bom. No Alsham o preço já tá muito bom. Tava muito bom. Gente, até agora o café ao light é uma delícia. Eu não sou nem muito fã de café, mas o café com leite do Alsham é delicioso. Eu gostei muito. Então, lá no Alsham tá aprovado. Falta pegar os do Continente pra testar, né? Eu não posso mais comprar lá no Alsham. Senão você bebe tudo. Que horror, misericórdia. Aí, esse aqui eu já mostrei pra vocês. Aqui que eu peguei no Alsham. Aí, o que mais aqui? É guardanapo. Aí, pegamos esse aqui que a gente mostrou pra vocês, né? Pra botar no nosso cantinho do café. Que eu vou arrumar. Mais pra frente eu vou gravar um vídeo mostrando pra vocês ali o cantinho do café. Que eu vou arrumar tudo. Vou colocar ali na mesinha, no carrinho. Enfim, né? Eu tô vendo o que eu vou comprar. Que tiramato, homem. Deixa minha planta ali. Que bicho mais implicante. E menos mato que nada. Vai lá, Sofie, do outro lado. Levanta ali. Mas vocês viram, né? O Kit Kat. Que é o cereal. O cereal Kit Kat. Sofie até já abriu. Gostou, né, Sofie? Coisa boa e cara. Ela gosta. Aí, pegamos aquele sabão ali que eu mostrei pra vocês também. Aí, aqui é o que, gente? Aqui é papel toalha, né? Peguei esses dois aqui. Um com quatro, outro com dois. As velhinhas. Que eu não testei ainda. Eu vou já testar. Eita, eu já pulei aqui. Daqui a pouco eu me perco todinha. Deixa eu tentar voltar aqui, ó. O genérico aqui do... Da Nutella. Aí, leite condensado. Peguei dois leites condensados. E peguei duas latinhas de doce de leite. Uma a gente já abriu ontem. Porque o Alan fez a banana. Botou aquela banana que ele comprou no recheio. Botou na churrasqueira. Fica uma delícia. Aí, a gente bota um pouquinho de doce do lado. Fica um luxo. Rapaz, tava bom demais. Não, mas na sexta-feira eu já posso sair já da dieta. Mas não pode comer muito, não, gente. Esse biscoitinho aqui, ó. Que é o biscoitinho da dieta. O Alan diz que é ruim que só. Isso aí, sabe o que é feito? Eu pego barro. Tu deixa de ser falador, rapaz. Aí, deixa secar. Eu tô botando nesse pacote. Rapaz, o bicho fala demais. Não é nada, gente. É gostoso. Olha, pra quem gosta de comer barro. Porque comeu muito barro na minha criança. Olha, uma delícia. Sai fora. Esse bicho é implicante demais, cara. Um biscoito Maria. Aí, peguei esses dois lagartos. Aqui ainda tem outro aqui. Atum. Tem mais um atum perdido aqui. Então, são três atum. Peguei essa bolacha aqui que a gente mostrou pra vocês no continente. Não é muito gostosa essa daqui. É boa. Estaladiças. Peguei isso aqui também, ó. Que é de algodão. Acho que é 80 cêntimos isso aqui, gente. 79. Negócio assim. Né? O disquinho de algodão pra limpeza da pele. Aí, pegamos ali dois negócios aqui de ovos. Cada um tem 24. Não tem quatro dúzias de ovos, né? Esse aqui nós pegamos aqui, gente. Até já comemos hoje de manhã. Que é o... Só que eu botei aqui porque eu acho que eu não mostrei pra vocês, ó. Que é o croissant. Tem seis unidades, ó. É 3,55. É muito bom. Croissant é uma delícia, né? Tomate. Peguei essa saladinha aqui pra mim. Tava até na promoção. Ó, 95 cêntimos. É, porque tá... Tá perto do vencimento, né? Esse daí tá até o final do mês, então. É, então tá bom. Aí, peguei esse cereal aqui também. Pra poder... Essa barrinha de cereal aqui. Pra poder experimentar. Que é zero açúcar. Pra dar uma enganada durante a semana que a gente quer comer um doce. Pega um negocinho desse aqui e já engana. E agora ela gosta. Eu sempre gostei. Tu deixa de ser falador, bicho. Sempre gostei. Nunca comi. Ah, para de graça. É, a Sophie pegou esse negocinho pra ela aqui, ó. Que é o genéricozinho do MM. Aí, biscoito Maria recheado, né? Pegamos dois. Uma argolinha dessa daqui. Esse eu mostrei pra vocês também, né? Que é o genérico lá do Milka. Vamos ver se é bom. Vou aproveitar pra comer final de semana. E é isso, gente. Isso aqui foram todas as nossas comprinhas. Tirando que a gente já comeu que só foi a carne, né? Que não tá aqui. Não tem ali, ó. O croissant. É, o croissant já tá ali já. A carne. E foi isso. Deixa eu mostrar a nota pra vocês. Pega ali. Bom, gente. Vou começar aqui, tá? Vou passar devagarinho. Porque se por acaso eu não mostrei alguma coisa, vocês conseguem aí ver o preço. E vamos lá. E mais aqui. Pronto. Aqui, total, ó. Deu 131,71, tá? E é isso, gente. Ó, 131, né? Que eu mostrei pra vocês. Aí o continente tá com promoção de 15% de retorno do valor que você gasta. Então voltou 19 euros e pouco. Pra... A gente pode gastar a partir de segunda-feira, né? Então se faltou alguma coisa de compra, alguma coisa assim, a gente vai lá e pega depois. Eu sempre gosto de pegar alguma coisa que não estraga. Tipo pegar leite, azeite, umas coisas mais caras assim. Que a gente sabe que a gente usa. Então é isso, meus amores. Esperamos que vocês tenham gostado, tá bom? Deixa a tua curtida. Não esquece que ajuda o nosso canal, né? Ser impulsionado aí. Deixa nos comentários o que você achou do preço. Semana que vem a gente vai já no Mercadona. E eu gravo pra vocês também, tá bom? E em breve eu vou gravar também o cantinho aqui do café. Que vocês já acompanharam a compra da máquina. Então vão acompanhar também o cantinho do café aqui que eu vou fazer. E é isso, tá? Deus abençoe você. Esse vídeo sai no domingo. Então esperamos que vocês tenham tido um domingo aí. Estejam tendo um domingo maravilhoso. E que tenham uma semana abençoada, tá bom? Deus abençoe. E até o próximo, se Deus quiser. Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri